Morre uma lenda do sertanejo. Vamos falar também da música nova do Embaixador, que acabou vazando. E cantora Ana Castela tem momento emocionante em Barretos. Roda a vinheta, rapaz! Absurdo da semana! Chama! A outra, hein, bonito! Bom, eu sou o Milano Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu like aí, rapaz. Like, like, like. No nosso quadro, que vocês estão gostando bastante, que são os Absurdos da Semana, consiste em três notícias em um vídeo só, de uma forma muito mais rápida e dinâmica aqui. E, claro, a gente deixando a nossa opinião. A primeira notícia, um pouco triste, né, gente? Perdemos uma lenda aí. A cantora Marilene Galvão faleceu na tarde desta quarta-feira. Ela aqui faz parte da dupla sertaneja As Galvão. Ela nasceu em 1942 e sofria de Alzheimer. O velório da artista deverá ocorrer em Paraguaçu Paulista, em horário a ser definido, e o sepultamento no distrito de Sapezal. Aí você me pergunta, nossa, quem foi Marilene? Quem foi as Galvão? Elas, né, tiveram nada mais nada menos que 70 anos de carreira e nada mais nada menos que 80 discos lançados. Tem noção do que é isso? E o marco de se tornarem a dupla sertaneja que esteve em atividade por mais tempo no país. As Galvão encerraram a longa trajetória em 2021, quando revelaram uma doença como motivo do fim da parceria musical entre as irmãs Marizuio Galvão e a Marilene Galvão. Momento difícil pra elas e para o público que tanto cantou junto e se divertiu com as animadas parcerias. lendas e ícones do sertanejo, né? Não tem nenhum o que dizer. Deixou uma história, fez um legado na música. Vou colocar aqui um trecho de, entre vários sucessos, um que às vezes as pessoas não sabem, né, da nova geração, que foi das Galvão, que é Beijinho Doce. Confere o trechinho aí. Nunca mais amei ninguém De beijinho doce Que ele tem Depois que deixei ele E nunca mais amei ninguém Tem que respeitar as Galvão. Isso mesmo, turma! Acabou vazando aí pelo próprio Gustavo Lima, né? Querendo ou não, ele deu uma palinha da música nova Eis dos meus sonhos, ele foi participar nesta terça-feira no DVD da dupla Bruno e Denner e acabou cantando, não sei se foi terça ou quarta Ele acabou cantando aí um trechinho da música nova que será gravada provavelmente no Boteco Goiânia em 3 de setembro Lembrando que vai cair no dia do aniversário do embaixador Vai ser um boteco muito especial pro artista E essa música aí, Eis dos meus sonhos É composição do Lucas Souza, do Queixinho, do Papá, da Viana, Tales Gui e Matheus de Paula Confere o trechinho da moda Pádua Matheus de Pádua Isso Falei tábua De Paula Confere aí Amiga, eu acho que tá no banheiro Vamos, bebê É o meu Instagram Ela vai te passar o contato Tá sério? Você tá sério? Ela é do tipo que respeita o tempo recente Ela é fiel, ela é paciente Não sai do IPG, beijando qualquer boca que vê pela fé Ela tem um grande futuro, respeita o passado, mas o meu presente Eu sei, Eis dos meus sonhos De toda a gente que você e na minha vida é um pesadelo Eu sei, Eis que eu queria Se eu tivesse que era esse ferno e não me namoraria Eu sei, Eis dos meus sonhos Diferente que você e na minha vida é um pesadelo Essa é Eita que o Gustavo Lima, que ex é essa, né? Ele não quer uma ex, ele quer um anjo Porque ex não presta, meu amor Você virou ex, você encarna outra pessoa Você conhece a pessoa quando ela vira sua ex Exatamente Exatamente, mas ali na letra, né? Refere-se ao relacionamento que ele acabou entrando Que é um relacionamento que pra ele é um inferno E ele prefere a ex anterior Então é complicado, mas... Utopia, é utopia Eu gostei da música Gostei da letra Vamos ver como que vai vir a produção da música também Porque tem produções que valorizam ou não valorizam a canção Depois, o último lançamento do Gustavo Vale lembrar, ressaltar aqui Que foi Falar Mal de Mim Que é um chicletão, mais pra dançar Mais pra viralizar, né? Já vem gatilhando um próximo lançamento Que é essa música Eis dos meus sonhos E a cantora Ana Castela Dona do hit Pipoco Teve seu primeiro show em Barretos No Barretão A gente encontrou um vídeo, né? Publicado pelo Borges Acreditamos que é o empresário da cantora Gente, que vídeo emocionante A gente vai passar um trechinho pra vocês Isso é emocionante Sem palavras, Mudei de Barretão Cê é bichinho? Cê é virulão? Cê é o bichão? Cê é viruleiro? Viruleiro Isso é tudo Tá achando o seu campo Padre Dá pra mim Se vai levar ela pode dar ela Cadê mal Eu vou mamar o brote Você fica grão Tá? Pode? Vai estar Vai estar Agora, agora Tchau, tchau Vai Tchau Eu vou mamar o brote Agora, tchau Acreditando nisso Bom, o que me chama atenção É que o momento da Ana Castela Tá tão bom assim, né? Que numa plena terça-feira O Barretão estava lotado ali No palco de fora Lembrando, ela não cantou na arena Ela cantou no lado de fora E tava lotado Incrível, absurdo isso Porque assim Nesta feira é mais as pessoas da região Ou fãs que se deslocam Até o local Pra assistir o show aí Da cantora Ana Castela Vale lembrar que ela tem apenas 18 anos E tem o seu primeiro momento ali em Barretos Uma carreira ainda muito recente, né? E a gente já vê a Ana Castela Com uma cara da festa do peão de Barretos Ela que é uma cowgirl, né? Ela se veste como boiadeira Tá colocando essa cultura pra nova geração Então é muito legal ver a emoção dela A gente sente na simplicidade que ela passa pra nós O que me lembrou Acabei falando com a Juliana Ana Castela É um pouco o João Gomes, assim, né? Da simplicidade De valorizar todos os momentos Não tô falando nada de timbre Não tô falando nada de música Nem nada A energia, a vibe que passou, né? A vibe, assim, né? As pessoas O carisma, né? Então eu vejo muito futuro aí na Ana Castela Ela tá em boas mãos aí A galera boa de gerenciamento E eu acho que ela vai trilhar uma carreira muito bonita aí no sertanejo E aí, turma? O que vocês acharam sobre os absurdos da semana? Comentem aí abaixo o que vocês acharam Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E, ó, tchau, obrigado! Vamos! Beijo, gente! Não esquece de deixar o seu like E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí